Olá gente, eu sou Armandinho, sou artista e pré-candidata a deputado estadual para o Pernambuco. Estou aqui com Cíntia Pinheiro, que é minha ex-esposa, mãe do meu filho, Lucas, e estão veiculando informações que eu poderia ter cometido violência doméstica com Cíntia. E é para esclarecer que existiu sim um problema de Cíntia com a minha mãe, mas há mais de quatro anos já foi tudo resolvido. E Cíntia, eu queria dizer que nós temos algo em comum, que é o respeito, pelo nosso filho, o Zé lá pela educação, e que você pudesse também falar a sua versão também. Pois é, gente, eu estou aqui para esclarecer que nós não temos desavença nenhuma, qualquer coisa que houve foi no passado, hoje não tem mais nada a ver, isso foi tudo resolvido, faz tanto tempo que eu nem lembro, e foi com a mãe dele, e não sei por que isso está vindo à tona agora, nunca ninguém me procurou, nem procurou saber de nada, mas infelizmente isso surgiu, mas estou aqui para esclarecer que não tem nada a ver, eu quero o bem dele, eu apoio os projetos dele, e nós zelamos muito pelo respeito e pela educação do nosso filho, e não temos nada mais do que isso, do que o respeito, nossa família admira muito o trabalho dele, e apoia bastante, tá bom? E é isso também, Cíndia, Cíndia, hoje tem a vida dela constituída, eu tenho a minha, mas nós temos um filho, e o que nós preservamos é essa imagem da família, do respeito, e graças a Deus, Cíndia, é ter essa sua afirmativa, para que as pessoas saibam da verdade, com transparência, muito obrigado, Cíndia. Pois é, de nada, qualquer coisa eu estou aqui para esclarecer, que não existe problema nenhum, tá bom? Valeu, gente, tchau, tchau, valeu. Tchau, tchau.